Olá meninas, novidades para segunda dia 9, tá? Bora lá começar, lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, mas se você não é daqui da cidade ou é até aqui, é daqui mesmo, só que não pode vir na loja, só mandando no nosso WhatsApp, tá? Que a gente também atende o WhatsApp, as meninas de fora a gente manda pelo correio, tá bom? Bora lá! Hoje vai ser 30 pecinhas de roupas e 30 pecinhas de calçados, tá bom? Bolsa hoje não tem, que nem eu falei, é difícil vir em bolsa, mas bora lá, porque tem cada coisinha legal. Vamos começar com uma batinha da Farm, gente, Farm, meninas, olha que coisinha linda e ela é tamanho M e ela está por R$36,00, olha que coisinha linda, né? Com uma sainha, com um shortinho, fica show. Lembrando, meninas, também, que a gente atende no WhatsApp por ordem, tá? Então, se você vai estar vendo esse vídeo à noite, manda mensagem e espera a gente responder, porque se você colocar um pontinho, a sua mensagem sobe e você perde o seu lugar lá, sem as suas primeiras ser atendidas. Gente, para tudo, nessa blusinha linda da marca Zara, tá? E ela, ó, Zara, ela é um tamanho P e está por R$36,00, olha que coisa linda! Eu amei esse vestido, gente! Não, bem verão, a coisinha mais linda, bem soltinho, olha isso aqui! Ele é um tamanho P, tá? E ele vai estar por R$40,00, gente, bem... Olha as cores, que linda! Veio também, ó, olha esse colete, olha o faiataria, que coisa mais linda, né, gente? Até com um shortinho, né, para sair à noite e ficar show, todo forrado. Ele é um tamanho P, mas veste um M também e olha o valorzinho, R$36,00. A academia, bora para a academia, ó, short saia, tamanho M, R$27,00. Gente, olha esse vestido que lindo, tá? Ele é um XG, que é um pouquinho maior do que o GG, maravilhoso, olha atrás dele. Ele é um tamanho, é, é XG, EG, e ele vai estar por apenas R$45,00. E ele estica, tá? Meninas, blusinha da Cantão. Olha que linda essa peça, gente, da Cantão. Eu sei que é manguinha longa, tudo, mas eu achei tão linda que eu quis trazer para vocês. E olha o preço, R$27,00, tamanho G, da marca Cantão. Um macaquinho em pincel, um ombro só, parece um vestidinho, mas, ó, é um macaquinho. Ele é um tamanho, R$38,00, está por R$36,00. Meninas, coloca no nosso WhatsApp se você realmente quer a peça, tá? Se você vai realmente, quando a gente falar tem, você vai fazer o Pix, tá bom? Gente, olha a academia, tamanho M, R$18,00. Macacão Pantacur, olha que lindo esse macacão, gente, Pantacur. Vou falar um pouquinho mais alto, porque ligaram uma máquina ali ao vizinho. Ele é um tamanho M e vai estar por R$40,00, gente. Olha que lindo, maravilhoso. Maior, tamanho GG, ó. Quem está fazendo hidroginástica, né, natação, olha que bom. Ele é bem confortado, é tamanho GG e vai estar por R$20,00. Meninas, olha esse vestidinho que lindo, no tamanho M. Ele está por R$36,00. Olha que lindo, gente, eu amei a estampa desse vestido. Blusinha, olha que lindo, é tamanho G. Ai, que azul lindo, R$18,00. Esse aqui, gente, é de academia também, ó, da corpo e forma. Legal assim, você coloca o macacão que tem uma alcinha, você coloca ele por cima, ó. Tá, fica show. E ela vai estar por R$27,00 da tamanho M. Shortinho neste verão, né, gente? Olha isso aqui, todo bordadinho, tá? Ele é um tamanho R$42,00, R$36,00. Macaquinho, gente, olha que lindo, da Blue Steel. Amei esse macaquinho, é tamanho P, tá? E olha o precinho, R$31,50. Esse aqui é um coletinho, né? É tipo um kimoninho, mas é sem manga, ó. Ai, que lindo. Ele marca P, ele veste um M, está por R$27,00. Até que tá louvorouca aqui. Gente, ó, blusinha, olha que linda. Ela é mais larguinha, tá bem gostosinha, tamanho M. E ela vai estar por R$31,50, lindinha. Veio também essa pecinha, olha que charme, todinha, estilo renda, né? Ela é um tamanho P, mas estica, tá? Vamos ver se estica. É, estica um pouquinho, veste um M também, R$27,00. Agora, gente, eu achei maravilhoso isso aqui. É estilo um kimono, tá? Olha que coisa mais linda, tamanho único. Mas, na verdade, ele é um GGG, tá? Olha, que coisa mais linda esse kimono. E olha o preço, R$36,00. Vestido longo, veio também, olha que lindo. Ele é um tamanho M, R$31,50. Bora pras calças que vieram algumas calças, gente. Eu falei que ia ter 60 calças... Ô, Carol, qualquer coisa eu vou demorar um pouquinho aqui, tá? Ver se ele quiser deixar. Gente, eu vou ter 60... É, eu falei que ia ter 60 calças, mas ainda não peguei o lote. Mas eu consegui algumas, tá? Veio essa daqui, ó, é uma calça flare da Palazze, tá? Ó, ela é um tamanho R$38,00 e olha o precinho. R$36,00 Palazze, gente. Olha isso aqui. Veio também, meninas, essa outra aqui da Palazze, tá? Olha isso aqui, gente. Com a Aicra, tá? É, tamanho R$38,00. Essa daqui eu vou fazer R$31,50 por causa daqui, tá? Que tá sem botãozinho. Então aproveita. Meninas, veio também essa daqui, ó. Com a Aicra da Palazze também. Ela é um tamanho R$38,00 e vai tá por R$36,00. Essa também é da Palazze. Olha, quem usa R$36,00 e R$38,00 aproveita. Olha que linda, gente. Tamanho R$36,00, que eu falei. R$36,00 também. Essa daqui, mais uma da Palazze. Ó, essa daqui já tem um zipinho, né? Tamanho R$36,00, R$36,00. Essa daqui, gente, olha. Ela é uma... Olha que diferente ela é aqui. Ela já é uma tamanho R$40,00. Deixa eu ver se ela é R$40,00, gente. É um R$40,00, mas achei um R$40,00 grande, ó. Acho que é um R$42,00, viu, meninas? E ela vai tá por R$36,00. Veio também essa outra calça. Tamanho R$42,00, ó. Ela estica um pouco, tá? E ela vai tá R$31,50. Olha que lindona. Essa daqui, meninas, ela já tem... Ó, olha que linda. Ó, os botões aqui, tá? Ela é, ó. Que linda atrás. Tamanho R$44,00, R$36,00. E essa daqui também veio. Tamanho R$40,00, R$27,00. Gente, baratex essa da Sawari. Tá pra trabalhar. Vamos de sapato agora, né? Veio 30 calçados. Bora lá, então. Vou só tirar as coisas daqui. Meninas, veio essa daqui. Nova da sua CIA, tá? Tamanho R$35,00. Tamanho R$45,00, R$45,00, gente. Nova sem uso. Veio também essa daqui da Luísa Barcelos, tamanho R$36,00. Olha essa vermelhinha. Luísa Barcelos, tamanho R$36,00, R$36,00. Esse tênis, meninas, veio mais um, mas ele é tamanho R$35,00, tá? Ó, ele é tamanho R$35,00, R$50,00. Novo, tá, meninas? Gente, olha que lindeza essa sandália. E ó, usou uma única vez. Ela é da Via Marte, tamanho R$35,00, R$40,00. E veio essa da Dakota, linda, tamanho R$35,00, R$36,00. Bem verão. Tênis, olha esse tênis, gente. Ó, Bacil, Via Marte, tamanho R$35,00, R$45,00. Esse aqui é novo, olha que lindo. Tamanho R$35,00, rosê, R$50,00. Novo, sem uso. Agora, gente, o que falar dessa sandália maravilhosa aqui? Olha isso aqui, meninas. Que amarra bem verão, nova. Tamanho R$37,00, R$60,00. Visano, gente. Olha que tênis lindo da Visano, tá, ó. Visano. Tamanho R$35,00 por R$45,00, gente. R$45,00, lindo. Esse chinelinho eu vendi um e agora eu consegui mais um novo, gente. Ó, aquele chinelinho que eu falei que é R$70,00. Aqui é tamanho R$33,00, R$34,00, R$36,00. A cor dele tá linda, viu? Veio também essa da Cotinha que eu achei muito macia, gente. É muito macia mesmo. Tamanho R$36,00, R$31,50. Vou mostrar os da caixa primeiro, depois eu mostro que tá sem caixa. Gente, novo, beira-rio, novo, sem uso. Tamanho R$37,00, meu número, R$60,00. Esse aqui também, novo, sem uso. R$45,00, tamanho R$35,00. Olha que lindo esse escarpão. Gente, spéculo. Ó, vê essa sandalinha da spéculo. Tamanho R$36,00, R$40,00. Meninas, ó, tênis da Olímpicos, tá? É tamanho R$38,00 e vai tá por apenas R$50,00 esse tênis, tá? Ó. Veio também esse Coturno lindo, maravilhoso, Via Marte, gente. Ai, que poder. Tamanho R$37,00, vai tá por R$70,00 esse Coturninho, hein? Aproveita que tá lindo. Meninas, ó, veio também esse tênis. Gente, tá novíssimo esse tênis. Ele é tamanho R$36,00, R$45,00. Essa daqui é uma sandalinha, é uma Visano, tamanho R$34,00, R$18,00. Petite de Olímpicos, tênis, tá? R$18,00, tamanho R$35,00. Gente, esse aqui é macio, essa papetiazinha, hein? Da Piccadilly, tamanho R$34,00, R$18,00. Boteiro, gente. Olha essa sandalinha da Boteiro. Quem calça R$35,00, aproveita, R$18,00. Via Rio, rasteira, tamanho R$36,00, R$18,00. Tênisinho, gente, ó, tênis, tá? Tamanho R$36,00 e ele vai tá... Cadê o pezinho, gente? Eu coloquei... Ah, R$31,50. Gente, olha essa daqui, que lindeza que ela tá. Bem verão, olha que linda. Tamanho R$34,00, R$31,50. Esse também tá lindinho, esse visano, tamanho R$36,00, R$36,00. Viei essa nova, da Anacapri, tamanho R$35,00, R$36,00. Como ela tá com umas manchinhas, mas ela é nova, tá? Eu vou fazer, gente, R$18,00, tá? E veio ela na azul. Azul não tem manchinha, olha que linda. Mas a azul é R$33,00, R$34,00, vai tá por R$31,50, da Anacapri. Essa daqui é uma Anacapri também novíssima. Olha que linda, gente. Bem verãozinho também. Tamanho R$35,00, R$31,50. Esse tênis, tá? Eu tô indo rápido porque tá acabando o meu tempo. Ele é tamanho R$37,00 e ele vai tá por... Oxe! R$31,50, da Colote. E o último, esse da Anacapri, meninas. R$40,00 e ele é tamanho R$36,00. Beijo! Espero todo mundo amanhã, tanto no Face como no WhatsApp. Beijo!